Ahn, fechou. Nora, não sei o que você vai fazer lá. Você vai querer fazer alguma coisa lá no ASS? Eu tô fazendo panela e... Ai, não tô ouvindo minha voz, não sei porquê, velho. É ruim, né? É, eu tô fazendo panela e geladeira, já fiz, na verdade. Beleza. Enquanto você vai fazendo, eu vou ir lá pescar já, pra adiantar. Que ruim. É, já vou, então, porque eu acho que é só isso, né? Eu acho que sim, uma fogueirinha endotérmica, sei lá. Que a gente sempre vai lá no verão. Ah, verdade. Cara, por que só a voz da Nora tá dando leco? Não sei, velho. Pequeno, me adiciona na Steam. É Bruno System. Ela ia tá pedindo seu... Ou, tenta de ouvir seu nome. Bigail! Vai matar todo mundo aí, Bigail, desse jeito. Não, Bigail, olha o que ela tá fazendo. Cara, faltou uma pedra. Alguém tem uma pedra? Vai, Nora. Vou lá pegar. Desce o sarrafo nele. Eu tenho pedra. Nossa. É bom. A Nora podia solar, né? O pessoal tá pedindo. Acabei de sair. O seu público pediu, mas tem que fazer. Não pode decepcionar. O pessoal quer que você sole o trem. Ô, pequena, pode entrar. Pode tentar agora. Nossa, pera que eu achei um monte de... Ela tá fingindo, gente, que eu não tô ouvindo. Oi. Oi. O pessoal quer que você sole o... O trenzinho lá, o anteline. Ah, sozinha. Ué. O pessoal que tá pedindo, não sou eu não. Lê o chat. Se você não conseguir ler agora, eu leio pra você. Lê, lê, lê. Ah, sorte que não é ter rara. Se não ligava o PVP, dava uns cascudos nele. Eita, ô, louco, ô, Leide. Arion. Olha o Don't também. Nora podia solar. Aí a Leide falou. Vai, Nora. Desce o sarrafo nele. Quem começou, então, foi o Arion. Viu pra você solar. Aí a Leide gostou da ideia. Nossa, gente. Mas é injusto. Não, gente. Eita, ô. Vambora. Peguei, ô. Vambora, peguei. Não se misture com essas aranhas. É muito... É muito recurso, véi. Alguém tem nitri? Eu tenho quatro. Você dá dois? Boa noite, Ana. Como é que você tá, amiga? Eu não vou rir. Jogadora de palco. Oi, Ana. Obrigada. Ela tem mais pedra aqui também, se precisar. Ah, valeu. Peraí, pode dar. Opa, já consegui o primeiro pacotinho. Não veio. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem também, Ana. Aqui tá tudo jóia. Ó, tem 38 nitri aqui no bolo. Ah. Show. Me ver? Suculenta. Fica aí, ô. Vai dormir, vai. Mata o mimado. Tá falando que a gente lá é mimado? Nossa, é pertinho de casa. Sim. Deixa eu ver o que que é esse aqui. Outbox. Eu e a Nora não fomos lá atrás de sal? Por que que a gente não fez? Dejadeira de sal, será? Esquecemos? É, alguém por aí caso tem carne de monstro? Só preciso de três. Eu tenho 14, mas eu tô no oasis. Não lembro, Bruno. Eita, já tô no oasis. Ai, preto, vocês não tem o chapéu do oasis, não, né? Não. Não. Não, porque o primeiro verão a gente passou lá embaixo. A gente não passou aqui em cima. Todo lugar é azul, véi. Tchau, véi. Tem cinco aranhas aqui. Rainhas. Culpa da Bigaiu. Depois a gente mata elas. Tô louco, a Bigaiu não anda trabalhando direito. Ah, Bigaiu é que encrenqueira. Se não der presente, ele fica bravinho. Fica mesmo. Mas tem que entender que ele é só um mimado. Pra você de presente, ó. Ai, cachorro, Bruno. Cachorro, cachorro, cachorro. Cachorro? Eu tenho a Bigaiu. Ah, então tá. Mas não vai pegar fogo nas coisas? Vai? Ainda bem que eu não pus nada, então. Ah, vai pegar fogo sim, Max. Eu tô aqui no Starbird, não tô perco a base, não. Pega essas carnes que eu joguei ali pra você, de presente. É, eles vão comer. Ah, você não tem espaço. Ah, eu aceito aqui duas, três carnes de monstro. Vai pegando aí, César. Vai vir só o Denshaar, então eu não tô nem contando com isso. Mano, veio os cachorros do César da Nora, do Beeple, do pequeno. Nossa, véi. Briga aí, vai morrer. Nossa. Nossa, eu lembro que eu tô com um lag enorme. Eu morri. Meu Deus, sua Bigaiu morre também, quando você morre? Não, ela já morreu antes, gente. Calma. Mano, tá tirando, então eu morri também. Eu morri de novo. Eu morri com o meu revive. Ah, Bigaiu dá conta, ele disse. Não, mas o César chegou. Fala a verdade, eu não contava com o César. Ué, não, mas a Bigaiu, ela dá conta, porque... Quantas vezes eu já joguei com a Bigaiu assim, só vejo, tipo, uns 10. Não, mas o problema foi que... Eu chamei o César pra cá, mas eu não contava com o César. Ô, senhor, me faz favor, desliga a minha lanterna pra não gastar tanta... O bicho tá morto, tá preocupado com aquela lanterna. Oi, Bigaiu. O que você tá aí? Não era, não era. Ah, mano, olha aqui. Não, 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 não. Tô de sacanagem. Tô de sacanagem, cara, o jogo. Ah, não, véi. Tô, não tenta ir pro negócio lá, porque você não vai conseguir sair do barco. Ah, eu vou morrer de novo, eu vou morrer de novo. Você não vai conseguir sair do barco, do barco. Você não vai conseguir sair. Bibo, salva nós, Bibo. Eu só favori um rollback. Bibo autorizar, e a gente faz. Autorizo. Bibo, você autoriza um rollback, ou você quer só recuperar a gente? Tá, mas o que aconteceu? Todo mundo morreu. A gente cachorra vazaram. E aí? Poxa, menina. Ah, peraí que eu já ajudo vocês aí. Não compensa na rollback, então? Eu consigo levar uma amuleta aí. A amuleta não adiantou, a gente tinha. Não compensa? Você fez muita coisa importante, Bibo, nesse dia? Eu peguei bastante pedra, mas... Mas eu acho que vale rollback, sim, se for o caso. Tirezinha. Cachorro cai, tá sim. 5 segundos. Cachorro cai, tá sim. Eles vão direto pra base. Tururum. Ainda bem que eu não consegui... Abri o prontinho que eu queria. Mas em minha defesa, Nora, eu achei que só teria cachorro meu e seu. É, eu entendi. Aham. Peraí, tô entendendo essa desculpinha aí. Que desculpinha? Tá, voltou um tanto antes dos cachorros. Bastante antes. Vamos lá pegar as pedras que eu tava pegando. Meu Deus, a sentinha tá brigando com o bot. Não briguem com o bot, sentinha. Oi, sentinha, como que você tá? Olá, tudo bom? Agora que eu te vi aqui, como você tá? Honora, eu tenho uma coisa pra falar. Que tal a gente esperar um pouco antes de ir lá? Tá bom. Eu vou sair daqui rapidinho. Belezinha. Não sei porque, mas deu vontade de esperar um pouco. Daqui a pouco a gente vai. É, você quer carne de monstro ainda? Eu tenho inventário. Eu não fui pra lá ainda. Deixa eu ver, é que eu ainda tô na tela de loading, então é que eu vou tentar, quando a gente for bater no anti-line, eu vou transformar naquele bichão lá. Aquele bichão lá. Vocês fizeram máquina de alquimia lá 9? Hummm. Então se não fizer eu faço aqui. Beleza. Eu fiz panela, geladeira e coisa endotérmica. Usar rollback é roubo? Nem um pouco. Use, abuse do rollback. É uma ferramenta do jogo. Sabe o que que é roubo? Isso aqui ó. Isso aqui é roubo. Se você pegar essas coisas, isso aqui é roubo. Isso aqui você tá spawnando. Tudo que tem ferramenta no jogo não é roubo. Tô aqui, Bruno. Tô aqui, Bruno. É, oi Cintinho. Tô bem, tô bem. Boa noite, Chunin. Uso o tempo todo. Não, rollback é... Tranquilinho. Boa noite. Boa noite. Rollback é vida. Perdi o mundo em 80 dias a tua. É. Aí você escolhe tipo, não quero dar rollback. É um Minecraft hardcore. Ou eu quero dar rollback. É um Minecraft normal. Aí, morreu? Volta, morreu, volta. Uhum. Desastres. O rollback é um salva-vidas. Sem ele eu não teria como salvar minha base. 4.034. Então. 4.034 desastres. O que a gente faz agora, então? Esperar os cachorros. Ah, tá. Eu vou te ajudar, Nora. Ou melhor, nós vamos fazer um servicinho depois. Tirar essas armadilhas daqui, ó. Ok. Cadê esses dogs que não vem? Eles devem tá... Se preparando pro... Grande... Alguém tem um pouco de ouro aí só pra fazer o... Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. É no baú. É. Aqui, Bibó. Quanto você quer? 4. Pode ser, pode ser. Só entrega aí. Vamos sair da base, né? Vamos. Os cachorros já tão latindo? Já. Cachorro! Eu me distanciei um pouco, só pra não pegar fogo aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, meu Deus. Aquele cachorro insiste lá. Ó, ó. Eles lá brigando lá, ó. Eles insistem em ir no lugar errado. Deu muito bom. Nossa, ainda bem que não estávamos no oásis. Mas sabe por que a gente não está no oásis? Porque eu falei pra você, Nora, vamos esperar um pouquinho pra ir no oásis. É verdade. Muito inteligente, Bruno. Sim, eu tive uma intuição. Tipo, como se fosse um déjà vu, que você já viu o que aconteceu, né? Tipo um déjà vu. Como é que pronuncia a palavra déjà vu corretamente? Alguém sabe? Oi, Bruno. Como é que pronuncia o déjà vu corretamente? Como se os franceses falassem. Déjà vu. É déjà vu? Ah, não vou repetir. Já foi vergonhoso o 7. Nossa, ensinar não é vergonhoso, amiga. Ai, cadê, 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 cadê? Não se preocupe, eu fiz você falando déjà vu, agora nós vamos fazer um corte e colocar comando ali. Comando déjà vu. Olha lá. Ixi, 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 ixi. Ô, Bi, você conseguiu ouro? Já. Eita, só um minutinho, gente. O bot vai vir aqui, mais um subzinho. Essa parte que eu tô falando vai ser cortada do vídeo. Boa noite, Bruno. Aqui, meu amigo. Muito obrigado por mais um mês dando aquele força, dando aquela força, dando aquele subzinho pra gente. Aquele patrocínio. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração mesmo. Tamo junto demais, viu? Juninho, passa isso por ele. O que o Juninho vai fazer? Juninho, você quer ver alguma coisa? Não sei, o Juninho tá quieto. Ô, Juninho, você sabe que você tem acesso a cal, né, amigo? Você pode entrar quanto você quiser, sem permissão. Bora lá, Nora? Eu sei sim. Só não quero falar com você. Ah, tá, desculpa. Essa parte ele não falou, não. É porque vai que o pessoal acha que ele escreveu isso mesmo. Ah, será que eu já fiz a... Isso, Bibo, come tudo mesmo. Tudo sai mesmo. Pode comer tudo mesmo, senão vai estragar. Seja feliz, meu amigo. Eu tinha achado uma... Uma pegada. Uma picareta usada, que daí eu tinha feito a... Thermalstone do... Tem a mãe que... Deixa eu ver. Na geladeira tem uma Thermalstone velha aqui, tá? Ah, mas acho que deve ser de alguém que não pegou ainda. Vou colocar a minha aqui agora. Foi mal, eu peguei uma aqui. Não. O que? Vocês nem sabem o que eu falei, gente. Olha o Bibo que vi. Não, não, não. Olha o chat, Bruno. Bruno não viu o chat. Olha o... Tiofante. Olha o Cezinha. Ganhou as... Nossa senhora. Segunda. Snob? Segunda em duas semanas. Não é, rapaz. Aquele aí tá beneficiando, não é mesmo, hein? Ô, louco. Eu ganhei lá na seriezinha que o Cezar não assiste, mas disse que... Eu vou ficar sem almoço. Não, mas eu não falei isso hoje. Verdade. Como você sabe o que eu atrasei? Não, eu sei que você atrasou porque... Você já deu a entender que você atrasou. Nada a ver, tio. Não, eu sempre recebo a notificação. Belezinha. A Nora vem comigo? Vamos lá, então. Tô indo lá. Você ia ser em mim? Não, eu tô vendo você vindo aqui, ó. Todo sol titante. Sei. Olha o que eu falo assim. Então... Tô indo lá. Não, eu tinha visto você vir. Você tá escorregadinha, amiga. Vamos matar esse cara. Olha, cinco aranhas. Não. Você tá escorregadinha. A hora que eu vou zoar, ela já me zoou. Gastei de ver. Prática. Né? Não sei o que ele coloca. Nossa, que engraçado. Valeu, Jfire. Bibo, para de fazer invejinha pra mim. Olha esse Bibo, gente. Deixa, eu vou pegar o Wanda, você vai ver só. Cara, mas é... É muito bonita essa triunfante. Cara, a primeira skin de cabeça da... O Willow que eu tenho. Boa. Como é que tem 10 peixes aqui, sendo que eu não pesquei? Como é que você tá usando a tela, Bruno? Como é que eu tô usando a tela? É virado pra onde? Mas a base é aqui, ó. Ó, nesse pedaço bonito assim aqui, ó. Você viu que eu já coloquei a fogueira, né? Ah, esse aqui é pra pescada aí, né? Tá, então... Coloque a panela aqui, assim. A geladeira aqui. E a máquina aqui. Aqui, Bibo. Isso, põe a máquina aqui, Bibo. Obrigado. E aí, coloca a geladeira aí que eu já coloco as termostônicas. Boa noite, galera. Me voo? Ué? Por que? Comecei cedo hoje, Cintinha. Você já vai? O que é isso, Cintinha? Tá acontecendo, amiga? O que é isso, Cintinha?